Tem alguma outra história que vocês lembram, que acha legal contar aqui, que vocês lembram uma história, algum fato, algum especial e tal? Ah, eu acho um especial bem legal, que também muita gente nunca ouviu falar, são as Folhas de Nade. Folhas de Nade. Nade, bem interessante. O que que é? Eu nunca ouvi falar, não. Folhas de Nade, as pessoas vão ler carta, né? Pra saber o futuro. Sim, tipo cartomã. Isso, as Folhas de Nade são folhas, em sânscrito, lá da Índia, onde o que que acontece? É o Lene, é o Lene, é o Lene. Calma, né, que vocês viram uma pessoa aqui, é o Lene, calma. É o Matheus Olhou, hein? É, cara, a gente não tá mais aqui, de repente tá aqui, né? Você consegue saber exatamente o futuro. O Vilela foi lá pra achar Folhas de Nade. Eles vão falar, seu nome é Vilela, você tem tantos anos, casou com uma mulher e tal, tem dois filhos, trabalha com isso. Só coisa do passado. Tudo. Tudo, tudo. Se você quiser saber. Tudo, tudo, tudo. Então, eles dizem que isso daí foi lá, muito tempo, Deus Brahma, deu conhecimento para os sábios, de todas as pessoas do mundo, pra registrar o passado e o futuro. Tudo. Então, tem milhares dessas, são... Parece um bom dia. Tá vendo essa estrutura aqui? Sim. Exatamente isso. Só que aí tem um, uma argolinha aqui. Tá. Que eles vão girando e lendo, entendeu? Ah. Então, são bloquinhos assim que são armazenados. O que tem escrito nessas coisas? Tudo da tua vida. A sua vida. O quê? A sua vida. E aí tem os vídeos, o pessoal assim, ó. O cara não é um médium. Você viaja para uma cidade específica, no estado Tamil Nadu, lá na Índia. E as que sobraram, porque isso tem milhares de anos. Certo. E durante muito tempo foram queimadas pra fazer fogo. Pô. Foram destruídas, foram se perdendo. Então, os sábios, isso. Sobraram algumas. Na teoria, teria uma pra cada pessoa. Uma pra cada habitante. Então, você primeiro tem que dar sorte da sua não ter sido destruída. Entendi. Você vai pra lá e vai... Vou consultar. Tem vários centros. Venho nesse específico. Você vai precisar do seu nome. Alguns dados básicos. Ele vai... Não achei. Não. Achei. Aí tem os vídeos que tá lá no canal. O cara vai falando simplesmente a vida inteira. E não é uma coisa de agora, que acessou a internet e lá, lá, lá. Isso é antigo, esse vídeo já. É um vídeo muito antigo. E tem pessoas especializadas, que é tão forte isso daí. Porque o Oriente, ele é diferente aqui do Ocidente em muitos aspectos, né? Mas lá, por exemplo, no Japão, tem muita gente que contrata pessoas pra ver se consegue achar lá a folha pra ir. Então, um método de leitura de futuro, vamos dizer assim, se você for, você realmente vai ser 100%. Porque não é. Você precisa ver os vídeos. O pessoal fica até meio chocado, sabe? Porque fala até quando você vai morrer, se você quiser lá. Meu, não quero. Se você pudesse, vocês iam querer saber que dia que vocês morres... Eu não, tô fora. Não. Não. Ah, tem gente que fala, eu queria me preparar, nem a pau. Não. Esse daí, o das Folhas de Nádia, é algo desconhecido que eu queria mencionar.